O movimento municipalista encerra o ano com chave de ouro. O Congresso Nacional promulgou esta semana uma das pautas mais importantes para os municípios. Confira no Minuto Municipalista. Sete anos de espera e os municípios podem respirar com tranquilidade. A Emenda Constitucional 128 de 2022, que proíbe a criação de novos encargos para os municípios, sem a previsão de fonte de financiamento, foi finalmente promulgada pelo Congresso Nacional. A luta histórica começou durante a Marcha Brasília em defesa dos municípios em 2015. Após a sessão solene, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, parabenizou a CNM pela luta incessante. Quero mandar um grande abraço a todos os membros da Confederação Nacional dos Municípios, a todos os prefeitos do Brasil. Cumprimos o nosso compromisso da promulgação da PEC 122, que agora é a Emenda Constitucional 128, que busca justamente equilibrar as finanças, ou seja, ao se criar obrigações, ter realmente a fonte de recursos. Então, promulgada a PEC, o Congresso Nacional tem um compromisso absoluto com o municipalismo. Parabéns à Confederação Nacional dos Municípios. Falando em marcha, estão abertas as inscrições para a 24ª edição da Marcha Brasília em defesa dos municípios. Para fazer a inscrição, o interessado deve acessar marcha.cnm.org.br. Prefeitos de municípios filiados têm inscrição gratuita e demais gestores, preços promocionais, até o dia 28 de fevereiro. Este e outros destaques você encontra no site da CNM. Não deixe de seguir e compartilhar o nosso conteúdo nas redes sociais. A CNM deseja a você um Feliz Natal. Até a próxima! Tchau!